Faço de conta que já passou Quando me olha com carinho Eu não consigo esconder o que sinto Quando está em meu caminho Foi assim que me apaixonei Quando te vi pela primeira vez Eu estou aqui pensando em você Quero saber aonde vai e o que vai fazer Pois eu sei que você mudou Desde o dia que você notou O meu amor por você Não quero te perder A minha esperança não acabou Eu vivo só e sem motivo Toda essa espera me causou tanta dor Pois se você não faz sentido Para que esconder um amor Por quanto tempo vou esperar Eu estou aqui pensando em você Quero saber aonde vai e o que vai fazer Pois eu sei que você mudou Desde o dia em que você notou O meu amor por você Não quero te perder Eu estou aqui pensando em você Eu quero saber aonde vai e o que vai fazer Pois eu sei que você mudou Desde o dia em que você notou O meu amor por você Não quero te perder